Muito boa noite, ouvintes da Show de Bola News e da Rádio Milênio de Santana do Ipanema. Hoje aqui a equipe Show de Bola News está relaxando para daqui a pouquinho iremos até o ginásio poliesportivo Aldo Rabelo, na cidade de Major Isidoro, transmitir a grande final da Taça João Bocão 2019.